Michael Jackson não está morto Eu acho que aqui o que você tem é um ambiente agradável, de frente para o mar, com uma comida diferenciada, com um lugar de qualidade que ele vai estar sempre contente com o que ele vai consumir Está distribuindo muitas coisas aqui hoje, muitos brindes transamérica Muitos, está bombando demais aqui hoje Vem mais lojas por aí então? Pode estar certo que vem muito mais neste mesmo padrão, o consumidor vai ficar contente Pode esperar, é isso aí, transamérica, quero você aqui Tem que vir com certeza Vai te conhecer? Vai sim, estou aqui até 7 horas Michael Jackson Está bombando, é uma festa maravilhosa Eu estou aqui desde sábado, eu não saio daqui, eu dormi aqui A gente vai ficando por aqui, mais um mega transpedágio, mas a Hangry Tagre fica aberta 24 horas Então, como eu já disse, não perde tempo, vem pra cá Transamérica, onde você estiver Eu sou o Pietro Badini Fui!